Terror no domingo de Páscoa. Explosões em igrejas católicas e hotéis no Sri Lanka deixam pelo menos 290 mortos e 500 feridos. O governo decretou o toque de recolher por tempo indeterminado e bloqueou a internet para evitar notícias falsas. Autoridades locais dizem que a maioria das explosões foi ataque suicida. Nenhum grupo reivindicou a autoria até o momento, mas 24 pessoas já foram detidas por suspeita de ligação com esses ataques. O Papa Francisco condenou as ações terroristas durante a celebração da Páscoa no Vaticano. E aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais. Disse que o extremismo deixa rastros de morte e dor. E em nome dos brasileiros, ele condenou os ataques que deixaram centenas de vítimas no Sri Lanka. O Ministério das Relações Exteriores também emitiu nota em que reafirma repúdio ao terrorismo. Por enquanto, não há registro de brasileiros entre as vítimas.